Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, no oeste. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste sábado, de modo muito especial, fecundamos nossa devoção a Maria, sentindo a força e a densidade de sua presença espiritual, convidando-nos, sobretudo, como discípulo a exemplar crié, a proclamar a palavra e a acolhê-la com amor. Amado e amada de Deus, quero compartilhar com o seu coração esta reflexão. Nossos juízos a respeito de situações e, particularmente, de pessoas, muitas vezes, não correspondem à realidade e à verdade. Eis um desafio existencial grande para todos nós. A correção desta fonte de fragilidade precisa contar com o que nos comentários sobre os salmos aponta Santo Agostinho. Ele toma o Salmo 95, lembrando, O Senhor é grande e muito digno de louvor. Que o Senhor é grande e muito digno de louvor, senão Jesus Cristo? Santo Agostinho diz, Sabês, com certeza, que Ele se manifestou como homem. Estais, sem dúvidas, cientes de que foi concebido no seio de uma mulher que nasceu, foi amamentado, carregado nos braços, circuncidado, que foi oferecido uma vítima em seu lugar, que Ele cresceu. Finalmente, sabemos que foi esbofeteado, cuspido, coroado de espinhos, crucificado, morto, traspassado pela lança. Temos conhecimento de que sofreu tudo isso, por isso Ele é grande e muito digno de louvor. Não podemos desprezar sua pequenez, mas compreender como Ele é grande. Fez-se pequeno para que nós, pequenos, pudéssemos, de fato, adquirir, para a força de sua graça, a estatura de grandes como filhos e filhas de Deus. Compreendemos como é grande, nele nos tornamos grandes. É assim que se edifica a casa, que se levanta a construção. Aumentam as pedras que são levadas para o edifício, diz Santo Agostinho. E indica, Crescei, portanto, e entendei que Cristo é grande, apesar de pequeno, é grande. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Amado irmão, amada irmã, Nessa passagem, no caminho em que Jesus vai formando seus discípulos, Como nos conta e narra o evangelista Marcos, Ele mostra a importância de a gente ser capaz de olhar o outro. Olhar o outro para que nós não nos fechamos em nós mesmos. Este é um risco. Um risco, sobretudo a partir da pretensão. Ainda a partir das disputas que existem entre pessoas, por lugares, por títulos, até por reconhecimento. O Senhor nos ensina que é preciso construir na simplicidade de coração e no mais fundo de nós mesmos, O sentido do nosso valor. E sobretudo essa confiança incondicional nele depositada, iluminando a nossa vida e não nos fazendo entrar em dinâmicas de disputas, Mas de viver alegria bonita e simples daquilo que fazemos com os dons que temos para o bem de todos. Por isso, quando traziam as crianças a Jesus para que Ele as abençoasse, Os discípulos, sem compreender, repreendiam, mostrando a estreiteza da sua mentalidade E sobretudo a pobreza humanística de não perceber a importância desse contato de Jesus com as crianças. Por isso o Senhor diz, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, Porque o reino de Deus é dos que são como crianças. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. O Senhor mostra que aquelas que são rejeitadas e proibidas de Dele se aproximar, No entanto, são modelares para o jeito de ser na simplicidade e na inocência, Afim de que a força do reino penetre o fundo do coração E não o coração seja tomado e hospedado simplesmente por pretensões humanas e por mesquiês. Por isso Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Recomenda-nos nos seus sermões, Santo Agostinho, quando lembra o apóstolo, Que manda-nos que nos alegremos, mas no Senhor e não no mundo, Pois afirma, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Assim como o homem não pode servir a dois senhores da mesma forma, Ninguém pode alegrar-se ao mesmo tempo no mundo e no Senhor. Vença, portanto, diz Santo Agostinho, A alegria no Senhor até que termine a alegria no mundo. Cresça sempre a alegria no Senhor, a alegria no mundo diminua até acabar totalmente. Nós somos chamados a esse desafio de purificação espiritual, Para que não nos movamos por preconceitos ou por um modo estreito de compreender a vida, Mas de compreender a vida com experiência de derramamento de generosidades, Para com todos, a todos respeitando. Supliquemos a Deus esta graça, Para que assim qualificados como filhos e filhas, discípulos e discípulas, Possamos ajudar o nosso mundo a compreender a grandeza desse mistério, E encontrar o caminho novo, O novo caminho que o mundo nosso tanto precisa. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, Com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, Amém. Amém.